O que você sente? Bom, parabéns e sua primeira vitória no meio pesado. Olha pra gente aí o que você sente. Bom, me sentiram muito bem, né? Foi uma grande luta. Claro, sempre difícil, né? Falando de outro guerreiro ali. Um cara que tem uma história bacana aí, ex-campeão. Mas eu vim bem preparado. A gente planejou muito bem. Duas semanas aqui eu estar. Então isso fez uma grande diferença. O primeiro round foi meio difícil, né? Fala pra gente o que passou na sua cabeça depois dos primeiros 5 minutos. Bom, eu sabia que ele queria me colocar pra baixo. Ele não fez o que ele falou. Ele viu o perigo e já quis me colocar pra baixo. E eu fiquei ali no primeiro round. Eu tive uma lembrança da minha primeira luta, da minha estreia com o Mihaly Lids. Eu fiz ele cansar no primeiro round. Eu ia começar a trabalhar ali do segundo em diante. Foi o que eu fiz. Porra, no segundo round ali, porra, que eu quase nocautei ele. E, porra, o terceiro round ali também, batendo o tempo todo. Mas no finalzinho ele me colocou pra baixo que eu, porra, tenho certeza que isso não vai ganhar a luta, não vai ganhar o round. Pô, até falando de novo do primeiro, é... Você tá orgulhoso? Porque você foi colocado numa posição muito difícil, que muitas pessoas ali não aguentariam e todos vão tentar te colocar e você saiu tranquilo. Não, com certeza todo mundo conhece o Ian e, porra, sabe do potencial dele. Às vezes, é... Talvez as pessoas teve ainda uma outra... Tinham outra expectativa e falaram, porra, não vi muita coisa. Eu achei que eu ia ver mais, mas a gente tá falando do ex-campeão, né? De um cara que tá acostumado com 37 lutas aí na carreira, né? E eu com poucas lutas já, porra, lutei com um cara desse, né? E fiz o que eu fiz hoje. Acho que se as pessoas pensassem, né, um pouquinho, vai me dar um crédito nisso. E, com certeza, você ganhou os últimos dois rounds, mas teve aquela queda no terceiro. Estava preocupado em fazer a decisão pra ele? Ah, não. Poxa, é... No primeiro round ali, a gente começou, pô, eu encaixei aquela guilhotina, mas eu falei, pô, eu não vou puxar aqui. A gente já tinha planejado, muito. E foi nítido, né, o cansaço dele, né? Estando machucando a perna dele, não teve que perigo que teve naquela queda. Então, pô, claramente ali os dois rounds meu. A última pra ele, você tá esperando uma luta do cinturão à próxima? E quem seria o seu oponente? Bom, eu não sei, né? Pô, eu acho que, na minha visão, o mais difícil aí era o Ian mesmo, pô, esse campeão. Pô, é um cara perigoso, todo mundo viu. Então, pô, pra mim, quem descolocar, pra mim não vai importar. Eu tô aqui pra fazer o meu trabalho, eu gosto de fazer isso. Vou treinar pra dar um show e sair com mais uma vitória. Pô, no segundo, você tava bem, deu aquele up nele, né? Que ele sentiu bem. Quando que você viu ali o segundo e começou a abrir pra você? Bom, vendo o primeiro áudio, né? Foi o que eu planejei. Eu vi a força que ele fez ali, né? Pra tentar me finalizar, pra ficar ali nas costas. Ele não tava confortável ali em cima, ele tava meio de lado ali, em cima de mim, na grade. E eu tava o tempo todo ali tentando fazer ele ficar ali em cima mesmo, entendeu? Porque, de repente, ele vai pro chão ali, aí ele descansa, entendeu? E aí a gente começa a cansar junto. Então, foi bem estratégico, eu fiz ele cansar sozinho e eu comecei a crescer na luta. Alguma parte de você está surpresa com o sucesso tão rápido que você tá tendo no UFC? Quatro lutas e depois o título mundial dos médios. Agora uma já no meio pesado e vai lutar pelo cinturão. Tem algo dentro de você que você acha que tá sendo rápido? Bom, eu tô com as pessoas certas, com a equipe certa, empresário, amigos. Eu acho que isso faz uma grande diferença, né? E a minha dedicação, né? O que eu venho fazendo desde o kickbox até chegar aqui. E, pô, meu trabalho é sério e eu só preciso de oportunidade. Se me dá oportunidade, eu mostro meu trabalho. Bom, você já tem uma característica de atacar muito o corpo. Hoje foi uma coisa que você focou mais no corpo. Você tem uma característica que gosta de bater bastante no corpo. Parece que foi que mostrou bastante hoje isso que você veio planejando. Não, com certeza. Pô, eu sempre faço isso. Eu acho que eu tenho uma variação muito boa de golpes, né? Tentei chutar ali, chutando na perna. Pô, colocando os golpes embaixo ali. Pô, o golpe no rosto. Pô, a gente tem que tentar variar o golpe ali pra ver aonde vai dar certo. Pô, você ganhou do cara que ganhou do adesanha no meio pesado, né? Você espera que o Israel suba pra você lutar com ele no meio pesado? Bom, eu sempre falo isso quando eu saí do vestiário na minha última luta com a adesanha. Antes até eu falei que, pô, eu queria subir, né? Antes da luta eu falei isso, né? No meu corte de peso que tá sendo um pouco sofrido. E, pô, planejei tudo, né? Queria ter um descanso, né? De corte de peso. Eu fiz a primeira luta agora. Agora, pô, eu tenho certeza que eles vão me dar o cinturão. Vou disputar o cinturão. E, pô, eu vou descansar mais uma vez e ganhando o cinturão, com certeza. Eu gostaria mais de uma luta com a adesanha, mas eu faria na categoria de baixo. Eu acho muito justo, né? Eu acho justo porque a gente tem duas lutas empatadas aí no MMA. E é no peso médio. Então, eu acho que teria que ser a terceira luta no peso médio. Ué, agora estão chegando aí vários, né? Outros kickboxers de alto padrão aí no Dana White Contender. Tá feliz de ver essa galera aí vindo pro MMA? Com certeza, né? Pô, tem o Yussel Belgari, pô, parceirão de treino. Tá comigo aí, já faz três preparações, né? E vai lutar no Contender agora. É um cara que, pô, eu tenho certeza aí que vai ser um sucesso nessa categoria aí no médio. Pô, é um cara que eu conheço. E é isso, o Tator também, né? O Rodolfo, também tá campeão da LFA, tá vindo aí também. Vai participar do Contender e, pô, tá... Esses dois caras tão voando e, pô, tô muito feliz de tê-los aqui na minha preparação. Não, absolutamente. Isso me faz muito feliz. Especialmente, por exemplo, o Yussel Belgari. Sabe o que eu quero dizer? Um treino parceiro. O terceiro campeão que ele está com nós. Ele está fazendo o seu debut esse mês na Series Contender. Sabe o que eu quero dizer? Um ótimo kickboxer. Um ótimo lutador. Um ótimo lutador. Esses dois caras tentando conseguir esse campeão, esse campeão, me faz muito feliz. E você acha que a luta foi também uma resposta para quem acha que é uma resposta? Para pessoas que duvidam que você pode fazer isso? Não, com certeza. Algumas pessoas vão falar, pô, mas eu não vi muita coisa. Claro, a gente tá falando do ex-campeão, né? Um cara duro. Então, é difícil você mostrar. E o que eu mostrei, eu acho que foi muito legal. Mas eu vou falar agora. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.